Opa, opa, é o mundo e eu não vou embora E elas vem sentando com tudo, desce e rebola Quero ver sentar, quero ver sentar, quero ver, quero ver, quero ver sentar, quero ver sentar, quero ver sentar Vem, quero ver sentar, quero ver, quero ver sentar, quero ver, quero ver sentar, quero ver sentar Vem, quero ver sentar, quero ver sentar, quero ver sentar, quero ver sentar, vem Dia de baile, nós tá pesado, baile do santo, tá no barato de um cardigo no robo, deslizando, sentando, sentando Aqui no meu pente alongado, dia de baile, nós tá pesado, baile do santo, tá no barato de um cardigo no robo, deslizando, sentando, sentando Aqui no meu pente alongado, então paixão a puta longa, desce e sobe no caralho que o meu manda o cbd, pô, na parte cê tá com saco Então paixão a puta longa, desce e sobe no caralho que o meu manda o cbd, pô, na parte cê tá com saco O bar, o bar, o bar é o mundo, e eu não vou embora E ela vem sentando com tudo, desce e rebola Quero ver sentar, quero ver sentar, quero ver sentar, quero ver sentar, vem Quero ver sentar, quero ver sentar, quero ver sentar, vim Dia de baile, nós tá pesado, baile do santo, tá no barato de um cardigo no robo e deslizando, sentando, sentando Aqui no meu pete alongado Dia de baile, gosta pesado, baile do céu Tava no chute de gordo, um rodo de Lisandro, cê tá no sô Aqui no meu pete alongado Dia de baile, gosta pesado, baile do céu Tava no chute de gordo, um rodo de Lisandro, cê tá no sô Aqui no meu pete alongado Então vai se uma puta louca Desce e sobe, o caralho que o meu manda O CBD porra Então baixou a puta louca, desce e sobe no caralho que o meu mandou cbd Fã na base tá com saco, esse é o MCCN, fã na base tá com saco